Oi jardineiro apressado, eu sou a Fy Costa e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a troca de vasos do meu cingônio rosa. Gente, o cingônio tá num vaso minúsculo, tá? Isso é muito importante vocês observarem quando vocês acham que tem que trocar a sua planta de vaso. Quando a raiz começa a sair aqui pelo buraquinho, quando você começa a vê-las aqui em cima, através da terra. Se você tá vendo as raízes, é porque o vaso tá muito pequeno pra sua planta. Então, é hora de trocar pra ela continuar aí o desenvolvimento dela. Ou então, faça a poda de raízes e volte ela pro vaso se você quer que ela continue pequena. Você pode tirar mudas também, fazer várias coisas, tá? Então, o que a gente vai precisar? Sua plantinha, que tá muito pequena pro vaso, claro. Um vaso maior. Pedrinhas pra drenagem. No caso, eu tô utilizando isopor, porque eu gosto que os meus vasos fiquem bem levinhos. Papel pra drenagem, ou pode ser manta de bidim. Eu estou usando papel porque eu não tenho manta de bidim em casa. E como eu sempre falo pra vocês, a drenagem pra mim tem que ser acessível. Então, dá pra gente fazer com as coisas que a gente tem. Esse vaso, gente, é o antigo vaso do meu lírio do Amazonas, que eu fiz a troca de vaso e também postei o vídeo aqui no canal. Eu lavei ele muito bem, tá? Tirei todas as terrinhas que tinha, possíveis pragas. Esfreguei ele muito bem, deixei secar. Agora eu lavei ele de novo e vou utilizar aqui pro meu cingone rosa. E terra. Terrinha adubada, tá? Eu tô utilizando aqui um substrato de boa qualidade, bem soltinho, bem airado. E que também já tá adubado com esterco de curral. E agora o que a gente tem que fazer? Eu sempre coloco, gente, em cima das minhas plantas, essas coberturas assim, cascas, pedrinhas, pra poder proteger a terra, tá? E evitar que ela desidrate. Então, eu vou tirar, porque depois eu vou colocar novamente aqui por cima. Olha só, gente, as raízes já estão bem aparentes aqui no vaso. Realmente, já passado a hora de eu tirar essa plantinha daqui. Então, o que você faz pra poder soltar ela com o máximo da terra e do torrão possível? Dá umas apertadas em volta. Também embaixo. E agora aqui, a minha plantinha, eu já coloquei, né? O início da minha drenagem. Então, eu vou... Vou dar uma medida aqui, mais ou menos. E vou colocar aqui um dedinho de terra no vaso. Coloquei aqui a minha terrinha. Um só. E agora, troco a minha planta. Puxa assim com delicadeza, tá? Pro torrão sair inteiro. E você preservar o máximo de raízes possíveis. Olha só aqui. Ele tava com uma mantinha de bidim, que eu vou retirar, né? Pra essa planta continuar se desenvolvendo. Coloquei aqui o meu torrão. E agora, é só completar com terra nova em volta. Sem desfazer o torrão, tá, gente? Pra sua planta não sofrer tanto. Vou ter que pegar um pouco mais de terra. Peguei mais terra, tá, gente? Vou tentar centralizar mais essa planta. Depois disso, tá, gente? Eu vou regar até a água sair aqui pelos furos, tá? E aí, eu vou deixar essa planta escorrer. O cingônio, gente, ele gosta de muita água, mas ele não gosta de ficar em solo muito encharcado. Então, o ideal é que seja um solo bem soltinho. E aí, como que você vai fazer pra testar se você tem que regar essa planta ou não? Você vai pegar o seu dedinho limpo, vai passar aqui na terra. Dedo saiu limpo? Rega. Dedo saiu com terra? Não rega. Porque ainda tem água, você tem que esperar ele secar totalmente. E aí, assim, você vai ver, mais ou menos aí no local da sua casa, quantos dias vai demorar pra essa água sair toda do seu vaso e você ter que regar de novo. Aí, dessa forma, você vai saber se você tem que regar todos os dias, duas vezes na semana, três na semana. Qual que vai ser a frequência de regras da sua planta? Mas o ideal é sempre conferir, tá? Porque a gente tem variação de temperatura até na nossa casa. E aí, a água pode se evaporar de forma diferente. Então, é isso, pessoal. Agora, minha planta tem bastante espaço aqui pra crescer. Essas folhinhas todas vão se desenvolver. Olha só que tom lindo de rosa que ele tem. Então, pessoal, eu vi que essa planta tava bem tombadinha. E eu decidi colocar um tutor aqui do lado, tá? Pra ela firmar mais. Eu já tinha esse tutor, eu fiz ele com um pedacinho de madeira. Bucha vegetal e tela de construção. Mas você encontra aí vários também, como o Musgo Sfagno, com vários outros tipos de mistura e à venda na internet. E não são caros, não, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixei o seu like.